Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Quarta Estética Automotiva. Eu sou o Gustavo Fortes e no vídeo de hoje eu vou te dar uma aula sobre todos os tipos de xampu que existe no mercado. Se você tem alguma dúvida de qual xampu utilizar no seu carro e se você está lavando o carro da forma correta, esse vídeo foi feito para você. Acompanhe então. Então vamos lá direto ao assunto. Xampu para lavar carros. Nós recebemos então uma mensagem de um inscrito aqui do canal pedindo para esclarecer sobre os tipos de xampu que existe no mercado, pois ele não tinha esse conhecimento. Se você não sabe para que cada um serve ou tem alguma dúvida, esse vídeo foi feito para esclarecer. Então presta atenção em cada detalhe desse vídeo, porque toda informação que eu vou falar daqui para frente é muito importante. Eu vou começar, é claro, esse vídeo com o xampu neutro. Olha só, aqui eu estou com o V-Flock da Vonix. A marca Vonix, ela vem deixando escrito aí de forma bem clara em suas embalagens. Aqui no começo, eu vou chegar perto da câmera para mostrar, olha só, PH neutro. E aqui atrás tem uma tabela de PH que mostra que esse xampu é neutro. O xampu neutro, ele é o mais encontrado no mercado. Lembrando que o xampu automotivo, ele tem que conter a informação de PH neutro. Sendo assim, ele está deixando claro para a gente o que ele vai fazer. Ele vai promover uma limpeza, ele é muito bem lubrificado, por isso que ele pode ser utilizado em verniz. Ele não vai causar danos e vai te entregar o seu carro bem limpo, sem remover qualquer tipo de proteção que esteja lá. Ou seja, o xampu, quando ele tem um PH neutro, a única função que ele vai fazer é lavar o seu carro com uma excelente lubrificação, sem danificar o verniz. É claro que tudo depende também da luma de bucrafibra que você vai usar, da toalha de secagem, mas o xampu vai promover essa limpeza eficiente. Já na contramão do xampu neutro, olha só quem eu vou trazer aqui agora. O xampu desengraxante. Esse xampu desengraxante, vem escrito aqui, o xampu desengraxante, bem na cara. E aqui atrás, na tabela de PH dele, ele está lá no alcalino. Ou seja, vou fazer uma explicação rápida. Os produtos de PH ácido, eles têm como função promover desencrustamento, tirar sujeira pesada, principalmente de carga mineral. Já os produtos de base alcalina, são excelentes desengordurantes e removedores de matéria orgânica. Ou seja, ele vai promover o desengorduramento do verniz. Mas o que isso tem a ver então com a remoção de proteção? Eu trouxe aqui uma cera de carnaú. Vamos fazer uma suposição que você lavou o seu carro e inserou ele com o carnaú. Se você abrir a cera de carnaú, olha só. Nada mais do que uma gordura. Se você passar o dedo na cera de carnaú, você vai perceber que a sua mão vai ficar gordurosa. Como ela está gordurosa então, essa proteção, essa gordura que a carnaú vai criar no verniz, vai proteger ele contra raio solar, vai promover brilho, vai criar uma camada protetora e vários benefícios. Quando você entra então com um xampu neutro, você vai estar mantendo essa proteção no carro. Você não vai diminuir a vida útil dela. Já quando você entra com um xampu desengraxante, ele vai remover essa proteção. Então, por que existe um xampu desengraxante, já que ele remove proteções? Aqui no nosso estúdio, por exemplo, quando o cliente contrata uma lavagem mais detalhada e ele quer que eu aplique uma proteção nova, um selante, por exemplo, eu preciso de entrar com esse xampu desengraxante. Por quê? Se tiver algum resquício de cera, que talvez ele tenha aplicado lá atrás, ou uma cera de baixa qualidade, ela vai impedir a minha cera ou meu selante novo de ancorar nesse verniz. Então, obrigatoriamente, quando eu entro com uma proteção nova, eu tenho que usar um xampu desengraxante, porque ele vai remover essa camada de proteção que está lá, essa cera velha que pode impedir a cera nova de fazer a proteção. No caso de um polimento técnico, por exemplo, se tiver alguma proteção na pintura, mesmo que seja uma cera mais barata, ela vai atrapalhar no desempenho do polimento. Então, o xampu desengraxante, ele vai remover essa cera velha, e assim eu vou levar o carro para o polimento, e eu vou ter um resultado melhor na hora de polir o carro, eu vou ter um resultado mais rápido, porque ele tirou a proteção que estava lá. Então, olha só, para começar bem o nosso vídeo, eu acho que ficou bem claro a diferença do xampu neutro para o xampu desengraxante. Esse aqui é o xampu que você vai usar no dia a dia. Se o cliente não contratou uma proteção de pintura, use xampu neutro, porque muitas das vezes ele acabou de comprar o carro e nem sabe o tipo de proteção que o carro tem. Às vezes o carro está com um selante, às vezes ele está vitrificado, e se você utilizar um xampu desengraxante, você vai diminuir essa vida útil da proteção ou vai remover ela toda. Com o xampu neutro isso não vai acontecer. Um outro grande aliado que tem no mercado são os xampus MOL. Eu tenho aqui o Xtreme MOL da marca Protelin e o Cross MOL da marca Finishing. Qual é a proposta desses xampus MOL? A proposta é trabalhar em carro sujo de terra. Se o seu carro está com uma sujeira mais pesada, se você foi para um sítio com um carro, foi para uma fazenda, ou pegou estrada com minério aqui em Minas Gerais, tem muita, você vai acionar esse xampu aqui. A proposta dele já é bem clara desde o começo. Ele já vem mostrando que ele é para moto de trilha, para carro de trilha, para carreta, e ele tem, olha só, os tenso ativos à base da casca da laranja. Ou seja, ele vai, de fato, diluir lá. Ele vai trabalhar naquela camada de terra. Ele vai desprender ela do carro. E a lavagem fica muito mais fácil. O Crosmol da Finishing, ele faz a mesma coisa. Todas as pré-lavagens aqui do nosso estúdio, a gente utiliza o Crosmol. Ele é um desencrustante neutro. Lembrando que o fato de vir escrito aqui, na embalagem dele, detergente desencrustante neutro, não quer dizer que o pH dele é neutro. Quer dizer que ele pode ser usado em qualquer tipo de superfície. Então, o Crosmol da Finishing já vem claro na proposta dele também. Para veículos de passeio e off-roars. Ou seja, ele vai trabalhar diretamente na terra. Se você olhar aí no nosso canal, tem um vídeo só sobre pré-lavagem com Crosmol. E ele tirou toda a terra de um carro, sem eu precisar de esfregar. Assim, você vai aumentar a vida útil do verniz. Por quê? Você não vai vir esfregando a terra no carro. Você aplica o Crosmol com Snowfan, ou com balde, ou com borrifador. A maneira que você achar melhor. Vai deixar ele agir por 5 minutos e vai enxaguar. Como ele vai dissolver essa terra, ele vai tirar ali 80% a 90% da terra. E vai impedir que você esfregue essa terra no carro. Procure esse vídeo aí no nosso canal, que lá está mais explicado. Ele está mostrando a ação dele de fato. Como ele remove a terra. Com essa equipe aqui, então, você já consegue trabalhar aí nas suas terras. no seu lava-jato ou na sua casa, de várias performances. Organizando aqui, então, o nosso cenário. O primeiro e o mais usado, shampoo neutro. Se você não quer remover proteção, se você quer apenas fazer uma lavagem no carro, segura, bem lubrificada, vai de shampoo neutro. Quer entrar com uma cera nova? Quer remover a cera que está lá? Quer fazer uma limpeza mais profunda? Quer descontaminar ou quer colir o carro? Shampoo desengrachante. Quer trabalhar com terra? Se você tem um carro em nível de sujeira muito pesada, você vai utilizar os shampoos mall, extreme mall e cross mall. Porque eles vão dissolver terra, barro, lama e vão te entregar uma lavagem mais rápida e mais segura. Lembre-se bem também de fazer a pré-lavagem. Depois dessa explicação, eu acho que já ficou um pouco claro para você sobre esse cara aqui, o detergente de cozinha. Por que não utilizar o detergente? Muitas pessoas não entendem o porquê. O detergente de cozinha tem uma ação desengordurante. Vamos pegar, por exemplo, para vocês entenderem, o prato de comida. Quando você vai lavar um prato de comida, o que mais tem lá? Gordura. Por isso que, mesmo ele vendo escrito aqui, olha só, detergente neutro, o pH dele é neutro porque ele foi balanceado. Porém, ele tem uma ação desengordurante. Se ele não tivesse uma ação desengordurante, ele não ia conseguir lavar vasilha nenhuma. Ou seja, ele vai se aproximar de quem? Do shampoo desengraxante. Então, se você está lavando o seu carro com detergente, primeira coisa, ele não tem a mesma lubrificação de um shampoo. Ou seja, ele pode aumentar o atrito e danificar o seu carro. E segundo, se tinha alguma cera lá, alguma proteção, ele vai remover. Por quê? Ele é desengordurante. E o que a cera é? Uma gordura. Ou seja, toda vez que você lava o seu carro com detergente, você está tirando proteção do seu carro. Não vamos dizer que o detergente vai danificar, ele vai causar manchas, ele vai estragar o seu carro. Porém, você está removendo proteção. E ele não tem a lubrificação necessária para te entregar uma lavagem segura do carro. Por isso, não utilizar detergente para lavar o carro. Lógico que vem escrito nele aqui, lava louça. Não escrito lava carro. Por quê? Ele não é lubrificado o suficiente para lavar o carro de forma segura. Então, eu acho que dessa forma aqui ficou bem claro para mostrar para vocês a função que cada shampoo tem no mercado. É claro que aqui eu trouxe a marca Vonix, Protelin, Finisher. E existem vários shampoos no mercado. Basta você entender a proposta dele. Se ele é um shampoo de pH neutro, ele vai te entregar uma lavagem bem executada, bem lubrificada, sem remover proteção. Se ele é desengraixante, eu já te expliquei. E se ele é mau, ele vai trabalhar com terra. Sendo assim, você monta uma estratégia aí na sua estética, no seu lavo jato ou na sua casa para poder utilizar cada shampoo da forma correta. Lembre-se sempre de diluir o shampoo da forma certa também. O V-Flock, por exemplo, em balde, ele consegue entregar uma diluição 1 para 400. Já na Snowfly é bem menor. Porém, um shampoo altamente rentável que vai te render muitas lavagens. Lembre-se sempre também de secar o seu carro da forma correta. Essa aqui é uma toalha de secagem de microfibra onde você vai conseguir fazer uma secagem segura no seu carro sem danificar ele. E é claro, sempre proteja o seu carro. Seja como a cera de carnaúba, como o selante ou como o vinificador que assim você aumenta a vida útil do seu verniz. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça sua inscrição no nosso canal porque assim o nosso canal cresce e a gente consegue gerar cada vez mais conteúdos. E se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente responde todos eles. E lembre-se também, indica esse vídeo para um amigo seu que gosta da estética, que é apaixonado por carros também. E um abraço, até o próximo vídeo.